Música Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na geral No primeiro bloco a gente deu uma visão geral mais ou menos do que imaginamos que seria fé Que a Bíblia fala no sentido de um parâmetro e conjunto de práticas com uma fé apostólica Como falou outra vez o pastor César Ou também na questão do acreditar Eu tenho fé que isso vai acontecer E aí não tem quem limite nada Quem é quem vai limitar o que o outro acredita de fato Quando agora a gente fala também sobre unção Aí eu consigo pelo menos já restringir biblicamente Como as coisas um pouco aconteciam Que hoje a gente já falou que às vezes a gente usa a palavra unção Para muitas coisas que não tem nada a ver com unção Às vezes até dom, por exemplo, uma pessoa tem dom de visão ou de profecia A gente fala, ele está com a unção Dom de divisão também tem muito Unção da profecia, na verdade aquilo é um dom Não necessariamente é uma unção A gente tem que entender e saber diferenciar também Dom de unção, de manifestação, de porção Como a gente usa também na igreja São coisas distintas É, existe uma salada de fruto hoje em dia, André O povo está A igreja está crescendo, mas está crescendo de forma desordenada É como o Rio de Janeiro, né Cresceu, mas cresceu de forma desordenada E está aí todo esse caos que a gente vive E a igreja vive isso Falta discipulado, falta sistemática de ensinamento Para nós que somos pentecostais Muitas pessoas não sabem o que é visão O que é revelação O que é interpretação O que é variedade de língua Existem muitas questões acerca daquilo que a pessoa Às vezes passa por experiência Às vezes a pessoa chega perto de mim e fala Pô, pastor, a irmã profetizou para mim Ela profetizou que aconteceu isso Não, ela não profetizou Ela revelou algo que já aconteceu Profecia aquilo que vai acontecer Então, as pessoas confundem Faz toda essa salada de fruta E existe aquele famoso aspecto da unção Muitas pessoas gostam de usar aquela frase Ó, não toca no ungido de Deus, não Quem é ungido de Deus, né Ungido de Deus sou eu que sou pastor Só os pastores são ungidos Existe isso, né Essa classificação É um nível hierárquico maior, né E o pastor César Carvalho César Carvalho colocou muito bem Quando ele disse que Todos nós estamos debaixo de uma unção A qual Cristo estabeleceu Sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo Na verdade, todos somos ungidos do Senhor Se não há uma unção prática Do derramamento do azeite Ou de um óleo, o que seja A unção, ela é espiritual Todos aqueles que aceitaram a Jesus como salvador Passam a partir daquele ponto A ser um divulgador do reino E tá ungido pra aquilo ali Claro, se preparando pra isso Outro dia eu vi uma igreja Que foram ungir um pastor E literalmente, assim Derramaram um balde de azeite Na cabeça daquele Botaram um plástico embaixo E ele tava com o terno E derramaram Tipo seis litros de azeite Nem sei se era azeite mesmo Mas assim Derramaram assim A cabeça dele E assim Achando que aquilo ali O grau de unção Vai ser maior Se derramar bastante azeite Então Existe muito misticismo Existe muita Muita Às vezes as pessoas Vêm lá do espiritismo Vêm de todo esse aspecto Dessas religiões afro E às vezes traz isso Pra dentro da igreja Há um sincretismo hoje Dentro das igrejas evangélicas De aspecto de unção E de transferência de unção Mas não é condenável Talvez pela igreja evangélica Principalmente pra ter que gostar O uso de óleo Vamos ungir sua mão Não, eu uso isso É uma prática normal nossa Tiago diz que Se alguém enfermo Chama o presbítero Ora, oração da fé E ungirá ele A unção da cura Pra pessoa receber É bíblico Na roupa também A gente tem que ter Só um cuidado Nós temos essa prática Eu tenho medo também De falar Olha Isso é um chamado Aquele ponto de fé Onde você estimula A fé do outro A partir de um elemento Simbólico E a Bíblia é cheia De símbolos Nesse aspecto A gente só tem que ter cuidado Pra não transferir O poder Para as coisas E essa é uma questão Muito significativa Porque a gente pega A história de Tiago Que fala sobre a unção Dos enfermos E a gente então A gente acha que é Simplesmente pegar um óleo Ungido, separado Pra colocar na testa De alguém Fazer um sinalzinho Da cruz ou não E está curado Ali também Há uma ligação textual Com a atitude Do bom samaritano Que pega azeite E trata Ali tem uma ver também Com gastar tempo Com o enfermo Curar A partir de tratamento Na alma Do sujeito Estar junto Terapêutica Estar junto Tiago também Deixa a pegadinha A oração da fé Curará o enfermo Ele não diz que é o óleo Que curou Ele tira totalmente A questão do óleo Até o pastor César falou Pra que as pessoas Não acham que o óleo Por si só Ele tem poder de curar Mas aí a gente Naquela questão do simbolismo E do despertar a fé Já que é unção De fé junto Quer ver uma coisa Que eu achei muito engraçada E me reporta muito A isso agora Eu vi na internet Um dia desse Que um tratamento Que pessoas que trabalham Com crianças Enfermas Eles pegam Aquele saquinho Do soro Um negocinho do soro E colocam Tipo um Dentro de uma caixinha Tem um S De super-homem Alguma coisa De super-herói E falam Olha isso aqui é É como se fosse a vitamina Dos super-heróis E eles falam assim Gente É impressionante O nível de melhora De resultado Que tem a partir disso Como se a criança Olhasse para aquilo E despertasse nela Fé Caramba Eu vou ser curado E parece que acontece Ou seja Existe resultado No uso simbólico Das coisas Talvez assim Vamos aqui Vamos ungir Não seriamente Deus unge Essa pessoa espiritualmente Mas vamos pegar óleo Vamos derramar na mão Do desimício Ou aqui Parece que isso Surte efeito Parece que isso Provoca André Eu acredito Até que ponto A gente tem que ter cuidado Só com os animais Exatamente Até que ponto A gente entende Que é bom isso É normal Essa prática Talvez Biblicamente Era usado isso Mas até que ponto Também a gente fala assim Poxa Não deu certo Porque ele não jogou óleo Em mim Quando a gente começa A falar Que isso acontece Eu já fui orar Na casa das pessoas E não levamos O óleo de unção Hoje em dia Estou usando muito Mirra, alabastro Pouco azeite Está se usando Algumas igrejas Costumam usar azeite E eu fui na casa De uma irmã Não tinha azeite E ela falou Irmã, o que é que tem? Tem óleo de soja Tem aquele óleo composto Que é 99% óleo E 1% azeite O que é que tem? É óleo composto Não interessa Porque a gente tem que Desmistificar A questão dos símbolos Eu prefiro o Johnson Porque é mais cheiro Ou o Johnson Isso Que seja óleo Johnson Porque Agora eu entendo O seguinte A palavra lançada O poder está na palavra A palavra tem poder O mundo foi feito Pelo poder da palavra Então eu entendo Que Deus tem um compromisso Com aquela palavra Que nós profeticamente Lançamos Não mandando em Deus Não estou dizendo Estou falando Determinar em Deus não Pelo amor de Deus Mas você lançar Uma palavra De fé Então Deus tem um compromisso Com aquela palavra Que foi lançada Como Pedro e João Lá no tempo Ele falou Pastor eu só tenho Uma preocupação Com o que o senhor está dizendo Eu concordo plenamente Mas tem uma preocupação Que hoje nós estamos sendo Influenciados Por uma teologia Da fé Na própria fé E aí A gente vai dizer Que a gente Porque a gente acredita A gente declara Deus acaba se comprometendo A fazer aquilo que eu quero E aí A gente tem que ter esse cuidado Porque essa fé Ela se transforma Numa fé humanista Ou seja Tira Deus do trono E coloca a fé do homem No próprio trono Ou seja Se eu crer Tudo que eu quiser Vai acontecer comigo Se determinar Exatamente Então a gente tem que ter cuidado Porque a gente fala Por um número enorme De pessoas aqui Dentro dessa realidade Do antenados Que fala pro Brasil todo E até pra fora do Brasil Através da internet A gente tem que ter muito cuidado Porque essa fé na fé Já é um descambamento Da teologia da prosperidade A gente já vê isso acontecendo E até ministérios muito sérios Já se submetendo E sucumbindo A esta teologia E ensinando aos seus crentes Que não precisa ter fé em Deus Basta você ter fé Eles não falam Categoricamente Mas basta você ter fé Basta você declarar Basta você afirmar Basta você ter convicção Que aí Deus está obrigado A fazer aquilo que você quer Eu já tratei gente Muito ferida por causa disso Porque Por ser a fé subjetiva Eu posso dizer Então faltou fé em você E o cara teve fé E no final Depois bota a culpa na pessoa Na pessoa Não recebeu Porque você não acabou E no final das contas É a pessoa E Deus Os dois são culpados Da falta de realização Quando na verdade A fé cristã Não se fundamenta Em conquistas Desta natureza Quando Paulo É chamado por Deus E Ananias Vai a casa Onde está o Saulo Ananias recebeu Uma palavra Vai lá e diga pra ele Que ele vai pregar pra mim Pra reis Pra príncipes E tudo Mas diga pra ele também O quanto ele vai sofrer Pelo meu nome Então o convite A fé cristã Não é um convite Pra que a gente Se transforme em super herói E a gente realize Coisas o tempo todo Mas é o quanto A gente está disposto A submeter a nossa vida A vontade de Deus Não, com certeza Quando aquilo Que a gente acredita Se torna visível Deixa de ser fé também Fé é algo Que você não vê É acreditar Até o último ponto Mesmo não acontecendo Então uma vez Eu tive um debate Claro que eu não vou trazer Essa conversa longa aqui Mas nesse sentido de Até que ponto Deus vai me curar Me curou E até que ponto Depois que Essa fé se sustenta Não preciso de mais fé Porque eu já vi Aquilo que eu acreditava Que ia acontecer E fé fala justamente em Às vezes nunca ver Aquilo que você acredita Que existe Então Deixa eu botar um ponto a mais Em cima dessa questão de fé E ainda voltando um pouco Para a unção É certo Vocês ungem Ou ungeriam Coisas físicas Carro Terreno Empresa Documentos Fotos É correto isso Na visão de vocês Ungir Coisas físicas Porque uma vez Eu unjo pessoas Agora não unjo o carro Uma vez O irmão bateu lá Que Deus tinha comprado Um carro zero Ele mandou Ungir um carro Falei Irmão eu não vou ungir O seu carro não Porque o carro vai Daqui a pouco tu vende Aí eu ungi ele Aí tu vende com o cara E tá ungindo o carro Eu oro pela bíblia Porque hoje a gente tem Muito essa prática Do cara ungi mesmo As coisas físicas Que não tem vida Como é que vocês enxergam isso? Na visão É um objetivo Por exemplo No antigo testamento A questão da unção Na verdade Antes dessa questão Toda religiosa A unção Ela é uma coisa Terapêutica E uma questão Até caseira Por exemplo Até hoje Se você ver um programa De receita Você olha Pega a panela aí Unta com ó Com manteiga Então antes Da questão religiosa Aí depois Passando o tempo O antigo testamento Usa Ali Temos a unção Em reis 19 Nós temos ali Só no caso de Elias Três unção De uma vez só ali Um rei Jeú Que foi um rei bacana Pra caramba Em Israel Ungi um rei pagão Que foi o rei da Síria Azael E Elias Ia ungir O próximo dele Que era Eliseu Não é verdade? E nós vamos ver Inclusive Essa questão Até entrando Na questão da transferência Da unção Esse aí seria O único caso ali Por quê? Isaías aparece do nada Miqués aparece do nada Joel Cadê? Quem transferiu Um são ali O consagrou Joel Miqués Malaquias Agil Não aparece na Bíblia Isso aí O próprio Elias Veio do nada Elias aparece ali Do nada O tisbita Não sei Então pronto E quem consagrou Abraão? É Então quem consagrou Abraão? No Novo Testamento Nós temos os apóstolos Chamados por Jesus Mas temos Paulo Que só Ananias Foi orar por Paulo ali Não aparece uma consagração De Paulo em lugar nenhum Depois Ananias Some na história Some na história Nós temos Apolo Que aparece depois também Qual foi o culto de consagração Lá de Apolo Priscilia E assim vai embora Então tem essa base aí Aí nós temos Toda a questão ali Do tabernáculo Aí tinha um são De tudo ali Foi um ungido Da cortina Lá na beirada Do prego Lá que Que estaiou lá Os muros Mas no Novo Testamento Nós não vamos ver Essa questão física Até mesmo porque A Nova Aliança Ela não propõe Que a gente construísse templos E se intocasse Dentro dos templos Isso aí é uma questão nossa Como também a gente traz Essa parte da unção ministerial Baseado lá na unção Da monarquia Dos reis Não O rei lá Tem a história de saúde Tem a história de vida Aí a gente manda até Para os nossos filhos também Já que eu sou o pastor Eu não sei o é O príncipe é que tem Que ser o sucessor Dinastia A dinastia Deixa cortar Deixa para um rápido break Aí a unção Justificando Não toque no ungidão E assim vai embora Deixa para um rápido break Depois eu quero ainda voltar nisso E ungir coisas físicas Achei interessante isso O Fernando falou de Propôlia A nova aliança E o propósito agora Propósito da unção Eu vou falar um pouco sobre Ainda sobre isso De carro Casas E posses E vamos ungir Qual é o resultado disso Qual o propósito disso Se existe efeito Ou se a gente só vê Um simples simbolismo No sentido de apresentar Aquilo para Deus Ou como agradecimento Ou como oferta Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau